Ora então, ora então, o WTF é o sponsor oficial do CC Casting 2014 e tu já sabes que podes, aliás, que o WTF podes comunicar gratuitamente para todas as redes com as aplicações que têm um tráfico ilimitado. Snapchat, Whatsapp, Viber, Facebook Messenger, Skype ainda, Blackberry Messenger, iMessage, FaceTime e pá, ainda tens 500 minutos de SMS ilimitados para todas as redes. Não acredito. E muita, muita net para ir ao Facebook, ao YouTube e aos teus sites preferidos. Atenção que o WTF não é para quem quer, não, não, convém ter um smartphone. Há tarifais até 2 gigas de net por mês. Para tu pedires o teu cartão WTF, passa pelo site www.wtf.pt. Está-se tudo a passar ou quê? Confia.